Galera, antes de começar o vídeo, eu queria comentar com vocês se vocês conhecem a Cyberclass. Sim, galera, a Cyberclass é uma Netflix de curso, no qual você vai ter o maior conhecimento possível sobre internet, YouTube e tudo mais. Olha só que bacana. Além do mais, tem muitas coisas aqui boas, como curso sobre YouTube, sem você aparecer CEO para YouTube, para que seu vídeo seja bem otimizado e saia disparadamente em primeiro na plataforma. Olha só que bacana. Ainda mais, tem aulas gratuitas na Cyberclass, muito boa, como YouTube, Magnético, Titus, Roteiro e muito mais. Um dos maiores CEO do Brasil aqui, se não um dos maiores, né? O Peter do Inés, cara. Eu utilizo a Cyberclass já tem um tempo já e é muito boa, cara. Gosto demais do que eu estou aprendendo aqui, porque a real, galera, que conhecimento nunca é demais, né? E a gente caminhar na nossa jornada pela internet com conhecimento é melhor ainda. Então, acessa aqui os primeiros links da descrição e vocês não vão se arrepender. Além do mais, tem muita aula gratuita aqui e, caraca, o preço disso aqui é muito acessível, galera. Acesse lá o primeiro link da descrição e você não vai querer ficar de fora dessa, galera. Fala aí, pessoal. Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Diniz. E, galera, é o seguinte, vamos falar novamente sobre monitores, monitores para jogar nos consoles, em específico o PlayStation 5, né, que é o atual console que eu estou utilizando no momento, né? Eu utilizo o monitor da Acer, monitor gamer, para jogar, né? Mas no fato aqui, eu queria comentar com vocês, no monitor que eu vi aqui, achei bem interessante, tá, galera? É o monitor gamer, ao meu ver aqui, e ele é o monitor 4K, que a gente, às vezes, tem que pensar em outras possibilidades também, né? Vamos lá. É o monitor da Samsung, tá? 4K, caso vocês se interessam, eu vou deixar o link aqui para vocês também, tá? Vamos lá. Monitor Samsung série UJ590, 32 polegadas. Vocês devem estar se falando. Nossa, Roger, é muito grande, cara, para jogar aqui, sim, é bem grande mesmo. Pelo fato também de que eu já uso um monitor grande aqui, né? Eu tenho um monitor aqui de 20 polegadas, né? Porque eu acredito que eu de 19, e um monitor aqui que eu uso para jogar, né? De 27. E esse monitor aqui, ele é um monitor da Samsung, 4K LED DisplayPort, com duas portas HDMI. Ele está com um preço até que acessível, aceitável, assim, digamos assim, porque monitores 4K, e ainda desse tamanho aqui, galera, de 32 polegadas, geralmente são bem caros. E eu, tipo, pelo preço que eu vi aqui, eu até fiquei meio bobo. Falei, caraca, até que não está um preço tão caro assim, né? Pelo tamanho dele, né? E assim, o Precision 5, a gente pode usufruir o máximo dele também, não só em monitores 4K, TVs 4K, TVs robustas, né? A gente pode usufruir também no monitor Full HD, no ATV Full HD também, a gente consegue ver uma validade insana. Porque eu já vi pessoal que me perguntou se fica bom o Precision 5 em telas Full HD, em telas normais, fica bom em tudo. O Precision 5 roda bem até em TV de tubo. Sim, galera, dá para colocar em TV de tubo, é só você comprar um conversorzinho, que você consegue jogar em TV de tubo. Tem gente que joga, tem gente que é doido e joga. Tá, mas aqui, eu estou me mostrando para vocês aqui, esse monitor aí que deve estar aparecendo na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a ficha técnica dele aqui. Não tinha visto a ficha técnica dele aqui, mas ele vem com, ó, Ridge Screen Ultra HD, né? Com quatro faixas pixels, que é tela Full HD, né? Monitor, mas ele é bem bonito, cara, é bem bonito. Eu já vi unboxing desse monitor aqui já, é um monitor que eu estou pensando aqui seriamente. Por que eu estou pensando seriamente? Porque alguns conteúdos, eu só consigo gravar em 4K quando eu levo o meu Playstation 5 lá para a sala, na TV robusta lá da sala. Aí eu consigo gravar em 4K. Só que aí eu não quero ficar, tipo, tira daqui, leva lá para cá, volta para cá, grava aqui o conteúdo aqui no estúdio, que é mais próximo. Isso aqui pode danificar o HDMI, é bem sensível, danificar o HDMI do Playstation 5, meu Deus do céu, né, galera? Então, tipo assim, eu vou deixar aqui mesmo, continuar utilizando esse monitor da Ace, né? É até um bom tempo até eu adquirir isso aqui, né? É planos futuros isso aqui, né? Para quando eu for querer gravar realmente 4K, testar o 4K, porque esse monitor aqui eu acho que ele é 60 Hz, tá? Eu acho que ele não chega a uma taxa muito alta não, enquanto o Playstation 5 chega, né? Que é o 120 Hz, acho que ele chega até uns 60 Hz. Mas para gravar no 4K, o negócio já vai ajudar bastante, né, meu? Mas o Full HD 1080, galera, está de bom tamanho também, tá? Está de bom tamanho, se você tiver uma tela assim, não se preocupem, tá? Porque tem o Game On também, ó, tem o modo Game também, que fica bem bonito, que eu estava vendo aqui uma imagem. Vamos lá. Tipo de monitor PC, Samsung, LED 32 polegadas, 4K, resolução, 16x9, 3840x2660, 60 Hz, ele é travado nos 60 Hz, Então, tipo, isso aí já é um pouco limitante, mas tranquilo também, para quem gosta de uma boa imagem, jogar em um desempenho de 60 Hz, tá bom? Tranquilo também. Se caso você queira mudar para isso, né, se você queira mudar para uma qualidade tipo de 120, eu mudo aqui, né, para o outro monitor. Cara, mas monitores 4K se compensam bastante também, né, para quem for trabalhar com conteúdo na internet, acho que compensa muito, tá? É, ajuda demais a trazer os conteúdos com mais qualidade possível. E eu estou dando uma boa olhada nesse monitor aqui. Agora, se vale a pena ou não, aí vai no bolso de cada um, né? Na minha opinião, acho que vale muito a pena se você trabalha com isso, que é testar os jogos em 4K. Quero saber de vocês, qual é o que vocês preferem, galera? Vocês preferem jogar em 4K? Vocês preferem jogar com a melhor performance? Eu mesmo quando estou jogando lá na TV 4K, galera, eu coloco no modo performance. Sempre coloco no modo performance, é o que eu prefiro. Jogar no modo performance é o melhor para mim. Eu até mesmo jogando lá em 4K, eu coloquei o The Witch, né, que saiu para a nova geração, né, o Next Gen, Resident Evil, esses outros jogos aí também, que teve o Porsche para a nova geração. Eu não consegui jogar em 4K, eu consegui jogar só no modo performance. Eu preferi jogar no modo performance, acho melhor, cara. Acho que fica mais fluido o game, sei lá, tipo, então para mim está de bom tamanho jogar em Full HD. E para quem se pergunta aí se fica bom ou não o PlayStation 5 numa TV Full HD, galera, pode jogar sem medo, pode comprar sem medo. Porque, ah, eu tenho condições de ter um PlayStation 5 e ainda mais uma TV 4K, nossa, aí é osso, hein, cara? Se eu tiver uma TV LED Full HD boa, boa, você já pode definir o PlayStation 5, você vai ter uma ótima qualidade de imagem. Para jogar quais os jogos do momento, Returnal, Ratchet & Gunhead também, que mostram uma grande qualidade de imagem aí no PlayStation 5. Cara, você vai jogar tranquilo aí numa TV boa, cara. Você pode ficar tranquilo que vai fluir muito bem, tá? Então, no vídeo de hoje, galera, eu queria comentar mais com vocês referente a isso mesmo, sobre monitores, gamers aí, top do mercado aí e tal. E esse monitor aqui eu achei bem top, tá? Eu estou deixando o link aqui na descrição para quem tiver interesse também, dar uma olhada na ficha técnica dele, que parece ser bem atrativo também. Eu posso mandar outros monitores aí também. Me mandem as dúvidas de vocês, que vocês têm referente a isso também. Podem mandar aí também, aqui embaixo, que a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá? Galera, muito obrigado a todos que a gente estiver até aqui. Se curtiu, galera, qualquer coisa que eu peço para vocês, deixe um like e se inscreve no canal, que aqui a gente está sempre trazendo conteúdos novos aqui para vocês, novidades do mundo dos games, tá, galera? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, tamo junto, até o próximo vídeo, galera.